A comemoração dos 50 anos da Associação Comercial e Industrial de Sertãozinho marcou também a posse de uma nova diretoria para a entidade. Rodolfo Pai Savenhago assume a presidência da Assis durante o próximo bienio. O gerente-geral de operações do Grupo Savenhago traz o peso do nome que, há 42 anos, marca a história do comércio de Sertãozinho. Rodolfo e o grupo diretivo trouxeram um discurso cheio de otimismo para o novo cenário econômico. Agora nós temos que acreditar no país. E a entidade, dentro de Sertãozinho, tem que fazer com que a população, o comerciante, o industrial, acredite em Sertãozinho. Invista mais para que a gente possa, cada vez mais, conquistar desafios novos. E isso vai contribuir, claro, para quem? Para a população sertanesina. O serviço e o comércio, no Brasil todo, é a principal geração de emprego, é a principal geração de renda para a população. Em Sertãozinho também não vai ser diferente. Então, quanto mais a gente fortalecer o comércio e o serviço, a gente também está gerando valor para as pessoas. Sertãozinho é um tripé, o que comanda o Sertãozinho. A indústria, a lavoura e o comércio. Se um não for bem, os outros também não irão. Então, a gente conta que daqui para frente tudo vai melhorar. A nossa função é começar a fazer novas campanhas, oxigenar esse comércio, trazer os clientes de volta para as lojas com vários incentivos, tanto visuais quanto os promocionais, entendeu? A gente consegue melhorar isso.